Você sabia que o Balancin Mini foi criado para substituir diferentes tipos de alicates existentes para aplicação de peças pequenas, como rebites, ilhoses e botões de pressão de plástico? Na dica da personal de hoje, vamos mostrar que essa mini prensa pode ser muito mais versátil do que você imagina. O Balancin Mini, assim como o Balancin 100, é uma ferramenta feita para exercer pressão. Portanto, uma prensa que encosta a superfície superior com a inferior. Ela pode ser usada solta ou também fixada em uma base de madeira. E para isso, já acompanha esse parafuso com arruela e rosca. A instalação na base aumenta a área de suporte e podemos exercer um pouco mais de pressão sem que o Balancin saia do lugar. Quando você for instalar na madeira, ela não precisa ser muito grande, mas preste atenção agora a dois cuidados muito importantes. Coloque o Balancin mais para trás da base para um melhor equilíbrio. Instale também algo que dê altura sob a madeira por causa da rosca que ficará aqui embaixo. E essa ferramenta sozinha não tem utilidade alguma. É a matriz que será encaixada nela que vai indicar a função do trabalho a ser feito. Acompanhe aqui de pertinho. Essas são as matrizes que você encontra hoje no site da Personal Art. Matriz botão de pressão 80. Matriz botão ima acabamento rebite de duas e três partes. Matriz botão de pressão Ritas 12 colorido e transparente. Matriz ilhós 1, 3 e 5. E matriz rebite 3 duplo. Todas as matrizes servem para ambos os balancins. O Mini e também o Balancin 100. Porque a rosca e o encaixe inferior das matrizes são os mesmos nos dois modelos. Porém, você precisa saber que o Balancin 100 tem esse nome. Porque ele exerce 100 kg força de pressão. E o Balancin Mini exerce um pouco menos, aproximadamente 80 kg força. Uma outra diferença importante entre os dois modelos é que o Balancin 100 tem uma rosca de regulagem de pressão aqui em cima. E o Balancin Mini não tem. Por isso, ao aplicar alguma peça, a pressão exercida tem que ser controlada manualmente. Nós já temos aqui no canal, vídeos de como aplicar alguns modelos de ferragens. Mas a maioria deles no Balancin 100. Vamos ver alguns agora, aqui no Balancin Mini. Botão de pressão 80. Botão imã, acabamento, rebite. Botão imã, acabamento, rebite. Botão imã, acabamento, rebite. Botão imã, acabamento, rebite. Botão de pressão Ritas 12. Botão imã, acabamento, rebite. Botão imã, acabamento, rebite. E o ilhós, três. Agora que você já viu algumas aplicações com Balancing Mini, temos certeza que você poderá comprar essa ferramenta e todas as matrizes com muito mais segurança do que você vai poder realizar aí nas suas peças no seu ateliê. Deixa pra gente aqui nos comentários qual você mais usa, o que você achou dessa dica e até a próxima!